Olá pessoal, bom dia! Bom dia a você aí que tá ligado na minha página no Instagram e depois ela vai lá pro YouTube. Obrigado aí a vocês. Olha só, eu tô entrando aqui pra falar sobre uma novidade aí pra quem acompanha o nosso programa lá no Vida e Saúde, né? Então, enquanto o programa não retorna, a gente vai falando também de saúde por aqui. Mas ontem entrou em funcionamento aqui na cidade duas unidades básicas de saúde, eu vou colocar aí, né? Caxias tem agora cinco UBSs com atendimento noturno e a gente vai falar exatamente sobre isso. Mais possibilidades aí pro cidadão caxiense acessar o serviço de saúde em Caxias. Ontem, como já havia anunciado, e só lembrando aqui, quero fazer aqui um registro, né? Estamos aqui em nome da Rádio Panteon, Rádio Panteon que funciona no Mercado Central. Também da Ipronto Net, agradecendo aí a Ipronto Net que também está nos apoiando. A Márcio Películas, obrigado Márcio pela confiança. Também Casa de Oxóssi com o nosso amigo Wilson Lopes. Estamos aí no oferecimento dessas quatro empresas. E você também que quer a sua empresa aqui, né? Anunciando com a gente, é só entrar em contato. Muito bem, como disse anteriormente, a unidade, duas unidades básicas de saúde em Caxias, mais duas na realidade, passaram a atender no período noturno. São as unidades básicas de saúde da Vila Paraíso e também do Antenor Viana. Essas unidades entraram em funcionamento noturno ontem, já atendiam durante o dia, normalmente, mas passaram também a fazer esse atendimento noturno, dando aí mais possibilidades para as pessoas que residem naquelas comunidades. E esse é um serviço que está sendo oferecido pela Prefeitura Municipal de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Já tem, inclusive, agora, nesse momento aqui, estou vendo uma matéria, uma reportagem falando aqui sobre esse atendimento já noturno, no portal aqui da Prefeitura Municipal de Caxias. A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, colocou em funcionamento aí mais duas unidades básicas de saúde em período noturno. Essas unidades, elas estão funcionando por meio, agora, da habilitação junto ao programa Saúde na Hora do Governo Federal. Então, essas UBS, tanto da Vila Paraíso, do Residencial Vila Paraíso, quanto do Antenor Viana, já estão funcionando. Temos aqui, no período noturno, anteriormente, estou lendo aqui uma fala da coordenadora Camila Lopes, coordenadora da Atenção Primária, dizendo que, anteriormente, as unidades básicas de saúde da COAB, do Campo de Belém e também da Volta Redonda, já funcionavam. E agora, com a habilitação no programa, todas as cinco já estão habilitadas no programa Saúde na Hora do Governo Federal. Então, aí, mais possibilidades para o cidadão caxiense que deseja ser atendido. Agora, a Amanda está aqui também, né? Amanda, você escreve aí, você pode entrar aqui com a gente para falar também sobre o funcionamento aí na UBS da Vila Paraíso? Pode ser? E aí, já estou vendo que você está aqui. E esse conteúdo, ele vai também ser disponibilizado lá no meu canal no YouTube, para que as pessoas também, nós temos mais de duas mil pessoas, para que eles também possam conhecer essas informações e levar mais essas informações aí para os demais cidadãos caxiense, para que todos agora fiquem sabendo. E eu conversei ontem com dois moradores lá da Vila Paraíso, eles destacando a importância desse serviço funcionar a partir de agora também, à noite. Conversei lá com a Paula, né? A Paula Cristina, que é moradora. Inclusive, ela mora ao lado da Unidade Básica de Saúde aí da Vila Paraíso. Falei lá com a Paula Cristina e com o Emanuel Moraes. Ambos moram ali ao lado. Olha aí, não dá agora. Tranquilo, pode atender a população aí. Mas a população só tem a ganhar com esse funcionamento. Verdade. A enfermeira Amanda Damasceno. Grande abraço, Amanda. Então aí, os moradores aí da Vila Paraíso já dispõem desse serviço. Funcionamento da UBS noturna também lá na Vila Paraíso. Lembrando que a Vila Paraíso, até bem pouco tempo, não existia nenhum atendimento de saúde lá na Vila Paraíso. A Prefeitura de Caxias viabilizou esse atendimento numa residência que foi transformada para que o serviço de saúde pudesse ser oferecido lá, enquanto uma unidade básica de saúde, nos padrões que a gente já conhece, é construída. Então, a Prefeitura está viabilizando a construção de uma unidade básica de saúde lá na Vila Paraíso. Mas, enquanto isso, uma residência foi adaptada e transformada, seguindo todos os padrões exigidos pela saúde. E hoje funciona um atendimento de saúde para a comunidade da Vila Paraíso, que agora dispõe desse serviço na própria comunidade, tendo atendimento das sete da manhã até as vinte e duas horas agora. Não mais até as dezoito horas, porque antes funcionava até as dezoito, mas agora é até as vinte e duas horas. Vamos só ver aqui a Paula Cristina, que é moradora lá da Vila Paraíso. Ela está dizendo aqui que vai ajudar muito os moradores, porque as outras unidades eram muito distantes, eram muito longe, segundo ela. Então, facilita agora. E o Emanuel Moraes, morador lá da Vila Paraíso, também diz aqui que vai melhorar muito, porque tem muita gente que necessita e, às vezes, precisa do atendimento à noite, aí precisava se deslocar ou para a unidade básica de saúde lá da Coab, ou então precisava se deslocar ali para a UBS da Volta Redonda. Agora eles vão poder ter esse atendimento na própria comunidade, lá na Vila Paraíso. Então, parabéns aí a todos da Vila Paraíso, que tem agora mais essa possibilidade. É um horário estendido, mais um horário estendido aí que a população tem para poder ser atendida. E que serviços as pessoas vão dispor dentro dessa UBS? Elas vão dispor de todos aqueles serviços já oferecidos durante o dia. A UBS Noturna, ela só é uma extensão do atendimento já oferecido durante o dia. Pode ser que ocorra com outros profissionais, né? Porque não dá para pegar o mesmo profissional que começa de manhã, às vezes, até à noite. Mas há um revezamento dos profissionais. O importante é que o atendimento funciona até 22 horas e os profissionais estão lá. Então, dentre os serviços, você vai dispor agora lá na... Isso aqui é em todas as UBSs, tá? Esses serviços são oferecidos. Porém, nessas cinco unidades básicas de saúde, que agora funcionam também à noite, é o caso da UBS da Volta Redonda, do Campo de Belém, da Coab, da Vila Paraíso e do Antenor Viana, funciona o serviço como pré-natal, as mulheres podem recorrer a esse serviço, obstetrícia, consultas médicas, pediatria, consulta à gestante, consulta ao idoso, serviços odontológicos e, enfim, esses serviços estão sendo oferecidos e outros mais, né? Então, isso conforme a necessidade que vai dizer qual o serviço é a necessidade do paciente, né? Então, a unidade básica de saúde agora da Vila Paraíso e também a unidade básica de saúde do Antenor Viana são as duas novas unidades básicas de saúde que agora também estão atendendo com horário estendido. O atendimento vai até às 22 horas, ok? Então, passando aqui para deixar esse tema aqui interessante para você aí que não sabia, fique sabendo agora que Caxias agora tem cinco unidades básicas de saúde com atendimento noturno, ok? E ontem também a gente conversou lá com o Roberto Freire, Rodrigo Freire, perdão, que é o cirurgião dentista, lá na Vila Paraíso funciona um trailer odontológico, né? Onde as pessoas têm o atendimento ali na frente da unidade básica de saúde no trailer. E aí o cirurgião dentista disse para a gente que basicamente o atendimento que está sendo oferecido ele é de urgência, o paciente sente alguma dor, né? Ele é avaliado pelo profissional que está lá e caso ele precise de um atendimento mais especializado, se não der para resolver lá na própria UBS, ele é encaminhado para o centro de especialidades odontológicas que funciona aqui no centro da cidade, ali bem próximo ao Carvalho, né? o Carvalho Supermercado aqui no centro da cidade, que a gente chama de CEL, que é o serviço, centro de especialidades odontológicas aqui no centro. Mas o profissional dentista está lá na UBS para resolver esses problemas urgentes e emergenciais que o paciente sinta. Deu uma dorzinha no dente ali, ele vai lá e eles fazem. Lembrando que com relação ao atendimento para as pessoas que estão acometidas pela Covid-19, a orientação é que não seja realizado esse atendimento até ele ser... Primeiro, quando o paciente chega lá na UBS, ele é avaliado e se ele precisar, se ele tem alguma síndrome gripal, ele é avaliado e encaminhado para o serviço de saúde. Assim que ele é tratado, ele é enfrentado essa questão aí da Covid-19, a síndrome gripal, ela é tratada, aí ele volta para realizar o procedimento odontológico. para não levar riscos também à vida da pessoa que está sendo também acometida e todos fiquem seguros, diante de tudo isso. Então tá aí, são agora mais duas UBSs e mandar um abraço aqui para Camila Lopes, que é a coordenadora da atenção primária, que faz esse trabalho aí belíssimo na cidade de Caxias e agora mais duas UBSs funcionando no período noturno, vai dar mais possibilidades aí aos cidadãos que moram tanto na Antenoviana quanto lá na Vila Paraíso para serem atendidos. Valeu, já já eu volto aí com outro assunto, porque ontem foi votada aí a primeira etapa aí do Fundeb, né? É um assunto também muito importante que a gente precisa abordar do ponto de vista da notícia, precisa informar também a população. Grande abraço!